Aê, DJ Escolacha, que rolha a putaria, não tem jeito Estremece quando ela desce, batendo a bunda, 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 bunda no chão Batendo a bunda, 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 bunda no chão Batendo a bunda, 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 bunda no chão Bater na bunda no chão Romanda senta, 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 atusana Romanda, desci, 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 desci e tu desce Tô manda, senta, 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 senta Tô manda, desci, 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 tu desce Desce E aí, DJ Soracha, olha porcaria, não tem jeito Estremece, quando ela desce, bateu na bunda, 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 bunda no chão Bateu na bunda, 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 bunda no chão Bateu na bunda, 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 bunda no chão Tô manda, senta, 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 senta Tô manda, desci, 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 tu desce Tô manda, senta, 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 senta Tô manda, desci, 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 tu desce Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.